Vamos dar um pulo direto para Campo Grande, onde está ele? Aí sim, você homem que está aí desiludido da vida, sem achar uma namorada, perdido, não sabe o que vestir no primeiro encontro, siga esse rapaz, Gerson Vassoff, olha o nome dele, Gerson Vassoff, ele que nas redes sociais, dicas de culinária, é para você fazer aquele jantar para a gata, de como se vestir no primeiro encontro, o que dizer para ela, é esse rapaz aqui, inclusive, seu Gerson, fiquei sabendo que o fã-clube Gerson Vassoff, Unidade Três Lagoas, está bombando, o Dixon aparece aqui, as moçoilas de nossa cidade ficam desesperadas, ó seu Israel, cadê ele? Ele está atendendo outras demandas, porque ele é um homem multifuncional, Gerson Vassoff, nesta sexta-feira congelante, meu amigo, congelante, estou aqui aguardando o senhor me mandar mensagem, o senhor não me manda mensagem, não me manda mensagem no ao vivo, fala para a gente, para a gente começar o nosso bate-papo, fala para a gente o tempo e a temperatura da capital, para depois sim, nós falarmos do destaque, muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia para vocês, Israel, e para todos aí de Três Lagoas, o tempo segue o mesmo, infelizmente aí, para quem não gosta de frio, o tempo segue o mesmo aqui em Campo Grande de ontem, a mínima aqui em Campo Grande é de 8 graus e a máxima de 19, mas por enquanto só está na mínima, está 8 graus, desde o momento que eu acordei lá cedinho para vir para ceder ele às 7 horas da manhã, está 8 graus até agora, então a gente está esperando aí com o decorrer do tempo, vamos ver se agora à tarde o solzão dá as caras por aqui, a gente vê se essa temperatura aumenta um pouquinho, mas por enquanto muito frio e parece que o frio vai permanecer até a segunda-feira, Israel. Eu fico imaginando o jovem de Corumbá na capital encarando os 8 graus, hein? Que delícia de clima que você está passando por aí. Hoje aqui pela manhã em Três Lagos, meu amigo, também 9 graus, que o sofrimento. Mas vamos lá, vamos de destaque da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe o grupo RCN, pesquisa da carne, é isso mesmo? Exatamente, tá? A gente sabe, Israel, que está em queda acumulada de 35% desde janeiro desse ano o valor da rouba do boi gordo e esse preço da rouba do boi gordo continua sendo pressionado para baixo. Com isso, umas sondagens feitas pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acre Sul, no mercado varejista, chegaram à conclusão, então, com essa sondagem de que os empreendedores, os açougueiros, eles têm margem significativa para reduzir o preço da carne aqui em Mato Grosso do Sul. Então, em alguns lugares, em alguns açougues, a carne poderia, sim, estar mais barata. Então, para estimular o equilíbrio da cadeia produtiva, a Associação Acre Sul está preparando o lançamento da campanha Pesquise Preço e Pague Menos pela Carne, para incentivar, então, os consumidores de Mato Grosso do Sul a procurarem por preços mais baratos. De acordo com a Associação, os consumidores aqui no Estado não pesquisam tanto o preço. Se essa pesquisa foi maior, então, a concorrência entre os empreendimentos também será maior e pode ser que esse valor, então, da carne nos locais diminua, tá? A ideia é fomentar, justamente, a concorrência do mercado varejista. Outro fator aí, Zé, que contribui para entender esse mercado é que, na comparação entre esse ano e no ano passado, o abate de bovinos no Brasil cresceu significativamente 25%, levando em consideração que 70% disso foi no mercado interno. Então, o número de abates está aumentando, o preço da rouba está diminuindo, mas falta a gente ver o resultado desse preço para o consumidor final lá no Açougue, né? O preço tem que diminuir. Então, está sendo lançada aí essa pesquisa. Eu lembro também a você e a todos que estão nos assistindo que amanhã, no nosso CBN Agro, aqui na CBN, que o pessoal de 3 de agosto também vai poder acompanhar, a partir das 8 horas da manhã, todo esse assunto vai ser discutido com o presidente da Acre Sul, Guilherme Boulay. O pecuarista Guilherme Boulay vai vir, então, até o estúdio da CBN e falar sobre essa campanha que incentiva aí a pesquisa de preço por parte dos consumidores e a gente vê se o preço da carne nos Açougues de Mato Grosso do Sul vai diminuir. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Esse final de semana está de plantão ou está de folga? Esse final de semana, frio, graças a Deus, eu estou de folga. Olha aí, que coisa boa, hein? Bom descanso, meu amigo. Até segunda-feira, hein? Valeu, bom trabalho para vocês por aí. Até segunda.